Agora, o Filizá, filha, pra vocês, graças, obrigado, provertido e concluído. Treinar-nos, e se morei pra laços, e até o contínuo, sem dizer o salmo da minha malha. E aí, o Filizá, filha, pra vocês, graças, obrigado, provertido e concluído. E eu tenho que querer Fui a minha armadilha E eu tenho que ser A minha armadilha A minha armadilha A minha armadilha A minha armadilha E eu tenho que querer Fimentos em tua vida Que a minha armadilha E eu tenho que ser Eu tenho que ser A minha armadilha Deixar, peraça, a data vazia Deixar, peraça, a data vazia Deixar, peraça, a data vazia Caminha 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 vazia O Senhor, o Senhor é necessário para acabar com você E o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Deu a sua palavra para ser um ser humano E o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor E o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Amém Não sei se não, não sei se não Não sei se não, não sei se não Não sei se não, não sei se não